As imagens da câmera de segurança da confeitaria mostram quando a mulher estaciona o carro. Ela desce e deixa o carro ligado, sai sem trancar a porta. Os criminosos vinham no sentido contrário. O filho dela estava dormindo no bebê conforto no banco de trás. Um dos homens dá meia volta e leva o carro com a criança dentro. No que eu desci do carro, eu avistei os dois e pensei, é ladrão. Então, eu pensei no meu desespero, eu pensei, eles vão me roubar o celular. Bolsa, essas coisas, nunca passou pela minha cabeça que eles iriam levar meu carro. Então, eu pensei, eu vou sair do caminho deles, entro na loja e eles passam e eu venho pegar meu filho. O bebê de um ano e dois meses foi deixado numa praça logo depois. Ele está bem, nem faz ideia do que aconteceu. O carro já foi encontrado, intacto, inclusive com os brinquedos e a sacola do menino dentro. Quem ainda está muito abalada é a mãe. Ela diz que está sendo esculachada pelas redes sociais. O que as pessoas vão falando, sabe? Que eu abandonei meu filho, que eu deixei ele no carro sozinho para ser roubado. E não foi assim que aconteceu, entendeu? Bastaram 49 segundos para que a Luciane descesse do carro, virasse as costas e os bandidos fugissem levando o veículo. Esse tipo de paradinha com o carro funcionando é muito comum em porta de escola, quando os pais vêm buscar os filhos e é um prato cheio para os criminosos agirem. Jamais deixar o carro ligado, jamais, se você tiver opção, se você vai no comércio, prefira estacionamentos pagos, prefira estacionamentos de lojas que tenham alguma segurança, alguma forma de apoio próximo à viatura da polícia militar, que tenha uma câmera de segurança. Se for à noite, não estacione em locais ermos. Alguns esperam dentro do carro mesmo, o que também é perigoso. Mas o pior é abandonar o veículo, mesmo que rapidamente. A chance dela ser escolhida é muito grande, né? Muito grande. Isso é muito comum? Nas escolas, principalmente. Tá voltando agora com o filho. Filha. É rápido, mas é suficiente para o lado da mulher. É, só você observar. Ela não tirou a chave do carro, o carro ficou ligado, as portas ficaram destrancadas. Isso favorece a ação do agressor da sociedade. Ele orienta que por mais difícil que seja estacionar, é preciso parar o carro e descer. Estacione, procure locais, como eu disse, que tenha alguma pessoa, algum comércio aberto, alguma câmara de monitoramento que você vai estar mais seguro. Estacione, procure locais. Obrigado.